O auditório do CEPT recebeu a cerimônia de posse dos novos diretores do setor. Com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolson de Muniz, a nova gestão terá à frente a professora Flávia Bazan Bespalhock e Jaime Wojtyroski. Pelos próximos quatro anos, a nova direção pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pelos docentes Luiz Antônio Passos Cardoso e Silvana Carbonera, que estão deixando o cargo e que também participaram da solenidade. O CEPT, a gente costuma dizer que é uma pequena universidade, ele tem cursos desde a área biológica, da área tecnológica, da comunicação, da produção, da produção cultural. Então é um setor que ele tem muito a contribuir. Então o nosso plano é fortalecer esse setor, dar a ele a visibilidade que ele merece. E agora como nova direção, o que a gente pretende é continuar o bom trabalho que foi feito até agora, dar sequência a isso e cada vez mais, crescer mais e formar melhor esse aluno e contribuir tanto com a universidade como com a sociedade. O novo vice-diretor do CEPT ressaltou que eventuais dificuldades de recursos para a próxima gestão podem ser amenizados com diálogo e transparência. Sabemos dos nossos desafios no sentido de que muitas coisas só podem ser feitas com recursos, mas temos ciência de que muitas coisas você consegue fazer por meio de muito trabalho, muito diálogo, muita transparência e muita democracia. Temos já diversas propostas que já estão em andamento e vão sendo implementadas agora já no início da nossa gestão e, é claro, contamos com a ajuda e participação de toda a comunidade do CEPT para vencer esses desafios. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a vocação técnica e profissional do setor, que completa 10 anos de existência em 2019. Esse é um setor cheio de desafios, ele é um setor jovem, ele é um setor de educação técnica e profissional, o que é uma vocação específica que as universidades têm que desenvolver e têm que desenvolver mais. Esse é um curso, pela sua natureza, com uma diversidade interna muito grande, o que faz com que, em vista de tudo isso, ele mereça uma atenção particular, sobretudo em momentos complicados, do ponto de vista do financiamento das universidades, como esse que nós estamos vivendo. A nova direção que entra, a exemplo da direção anterior, chega com muito compromisso, com muito petróleo e gás, que é um dos cursos daqui, com muita vontade, com muito entusiasmo, e a universidade não pode se não compartilhar desse mesmo entusiasmo e desse mesmo compromisso com essa comunidade, que é uma comunidade tão protagonista, tão importante, tão importante, inclusive, para o futuro da nossa universidade. Obrigado. 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 Obrigado.